A CIDADE NO BRASIL 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 Joel, o segundo homem que perdemos este ano. Como assim, segundo? Quem mais morreu? Calvin morreu no mês passado. Você esqueceu? Tinha 65 anos e um coração fraco. Mas morreu. Ele estava na cama dele, gênio. Não tem nada a ver com o mar. Ainda acho que isso é um aviso. Do que é que você está falando? Os barcos estão voltando sem peixe. As pessoas estão morrendo. Isso é um aviso. Antes que percebam, o albatroz vai cair do céu. Ah, nossa! É isso aí. As coisas estão caindo do céu. Isso é nojento. Algo engraçado? Não, senhor. Não, senhor. É bom vocês se certificarem de terminar isso antes da cerimônia. Sim, Skipper. Vejo vocês lá, certo? Senhor. Oi. Oi. Tudo bem? Foi uma barra. Eu acho que o seu pai sabe de alguma coisa. Por que você diz isso? A forma como ele olha para mim como se quisesse me picar e me jogar no balde de isca, sabe? Espera aí, Danny. Para de ser tão paranoico. Paro com a paranoia quando contar para ele sobre nós. Podemos não falar sobre isso aqui? Claro. Tá. Vocês devem estar se perguntando por que estamos aqui e não numa igreja. Bem, Joey sabia que todos vocês desocupados iam acabar aqui de qualquer jeito. Então, ele gostaria que não enrolássemos. Sem ofensa, padre. Pior que perderam o tripulante. Disse tudo, Ben. Da próxima, espero que não seja meu filho, Danny. Sim. Sim. Eri, adivinha? Ah, você conseguiu a cabana. Meu pai tá lá, mas ele não sabe que eu peguei a chave. Então, você enganou o seu pai. Ele me mataria. Você ainda não falou que tá com o Danny. Ele acha que se eu me envolver com alguém daqui, vou desistir da universidade. Então, não fala que o Danny vai com a gente. Certo. Essa é a última, Drew. Vamos cair fora daqui. Eu não vou a lugar nenhum. Estou no turno da noite hoje. Achei que você e a Erin fosse até a ilha conosco. Ela vai com vocês esta noite. Eu vou encontrá-la de manhã. Que droga. É, mas não tem galho. Depois de não pegarmos nada e não ganharmos nem um centavo, pelo menos serei pago por alguma coisa. Bom, então trate de aparecer. Não quero passar o fim de semana inteiro com duas garotas. E isso é ruim? Até mais, Drew. É, te vejo amanhã, cara. Certo. Ei, tem algo na sua linha. Caraca! Sabe, todos os dias, desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu jogo a isca. Sabe quantas vezes eu peguei alguma coisa? É, eu sei. Nunca. Cara, é pesado. Coisa de novato. Quero uma mão. Pega a rede. Droga! Eu perdi. Espera aí. Tem algo na rede. Credo. É um albatroz morto, não é? É um aviso, certo? Vamos tirar isso daqui. Não deixa ninguém ver. E por que mesmo isso é ruim? Parece que você está apertado, Will. É uma outra baixa para você? Ouvi que você perdeu toda a pesca. Que mancada. Você ainda vai ter que me pagar o barco. Terá o seu dinheiro. Quando? Sinto muito. Vou me recuperar. Você e suas sensações. Sabe, talvez você não esteja com toda essa sorte. Voltar sem peixe é uma coisa. Mas voltar sem tripulação... Ei, ei! Cala a boca! Você é durão. Mas é bom caprichar. Algum problema, Roy? Não, nenhum problema, xerife. Só estou lembrando o seu irmão aqui... Que pescando ou não... Ele ainda tem que me pagar pelo barco. Will não é caloteiro. Você sabe disso. Se quiser sair de novo... Tem que me pagar primeiro. Você não está pensando em dar para trás, está? Sabe quanto custa uma faculdade hoje em dia? Você tem um tempo? O que há? Tem uma bióloga pesquisando o problema da pesca. Ela achou algo? Pensei em levar um pescador até ela. Vem, ajude seu irmão. Ninguém conhece esse mar como você. Vamos. Soube que perdeu um de seus homens. Eu sinto muito. Obrigado. Então, o que descobriu? É isso que está matando os peixes? Pode ser. Essa alga produz uma quantidade grande de uma toxina fatal para algumas espécies de peixe. Ela pode causar um colapso em todo o ecossistema. Bem, como saber se essa é causa ou não? O que eu descobri é que pode ser devido a algumas amostras que são controláveis ou pode ser uma deflagração massiva causada pela diminuição da população de peixe. Eu vou tomar um barco amanhã e... Depois eu conto para vocês. Certo. Obrigado. O que está olhando? Os baldes. Claro. Ei, é promissor. Quem sabe... Ela não chegue à raiz dessa questão? Isso pode levar meses. E aí? Quem vai pagar por isso? É. Oi, que bondinha. Oi, gata. A gente está indo para a ilha. Ah, certo. Legal. Encontro com vocês lá amanhã. Bom mesmo, porque eu vou ficar muito doida se eu não passar o final de semana com você. Vambora, Erin. Todos a bordo. Eu te amo. Também te amo. Vai lá. Tchau. Até mais. Tchau, amor. Nos vemos amanhã. Aviso final. Tchau. Ah, ah, ah. Ah, eu vi você. Um tipo grande de garopo ou algo assim. Olá? 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 Olá. Olá! Olá! No meu barco, não. Acho que você não ouviu que anunciaram uma tempestade violenta. É, mas o homem do tempo disse que ela vai para o norte. Essa frente fria não vai nos pegar. Você tem tripulação? Eu tenho bastante para tentar recuperar aquilo que eu perdi. Não tem jeito, eu tenho contas a pagar. É, isso me lembra que eu não tenho o costume de fazer caridade. Está tudo aí. O que fez? Roubou um banco? Posso pegar o barco ou não? Quem me garante que você não vai se ferrar de novo? Fui pego na última pesca. Foi a primeira e a última vez. Eu espero que não. Drew! Drew! Bom dia! Oi! O que aconteceu aqui? Não faço a menor ideia. Esperava que um dos meus homens tivesse deixado o barco pronto. Encontrei isso desse jeito. Você já... Viu alguma coisa assim? Não. Olha ali. Um pouco ali, um pouco aqui. Elas começam aqui. Viu aquilo? O que? Estou vendo uma coisa ali. O quê? O quê? O quê? Seu idiota! Você estava jogando pedras na janela? Não, por quê? Eu ouvi um barulho no vidro, como se alguém estivesse jogando pedras ou algo assim. Ah, deve ter um pervertido assustador na ilha. Não, esse seria você. O que você está fazendo? Desfazendo a mala, não está vendo? Se incomodar com isso agora? Para as roupas não amassarem, seu bobinho. E quem disse que a gente vai vestir roupa? O Drew já chegou? Eu não sei. Eu não vi nem ele, nem a Erin. Você sabe que vamos precisar de lenha se quisermos fazer o café da manhã. Ok. Ok, eu vou pegar. Eu vou procurar Erin. O que acha, Jay? Um tubarão não faria isso. Eu não sei, acho que um animal desceu e o atacou. Um animal veio da floresta e o atacou e não deixou nada, além de umas partes de corpo flutuando na água, sem sangue nenhum. O que mais pode ser? Nós vamos... Vamos formar um grupo de caça. Se houver um animal furioso, nós vamos achá-lo. Você não vai navegar, vai? Não. Bom, sinto muito pelo Drew. É. Você está bem? Eu não estava pronta para aquilo. Tem alguma ideia do que pode ser... Aquela coisa verde? Não, eu acho que pode ser um... Fungo. Ele descoloria o deck de forma estranha. Isso indica uma propriedade tóxica. Posso te mostrar uma coisa? Uhum. Vê isso? Sim. E aqui? É a mesma coisa que estava ali no deck. É. Seja o que for que há no deck, é a mesma coisa deste barco. Mas isso já estava aí antes. Como poderia? Eu não sei. Você é a bióloga. Você não conhece uma... Uma criatura que possa ter deixado isso para trás? Vou fazer alguns testes para saber o que é isso. Tá. Bom dia. Bom dia, Carly. Cadê o Drew? Não veio? Ele prometeu que não faria isso comigo. Eu sei que ele vem. Volta comigo para a cabana, ok? O Danny está preparando café. Ah, eu não estou com fome. Só... Eu só não acredito que ele não veio. Tá bom. Eu guardo alguma coisa para você, se mudar de ideia. Ai, meu Deus! Eu vou pegar eles. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Nós temos uma baita encrenca nas mãos, entendeu? Alguma coisa matou o Drew ontem à noite. O que quer dizer? Eu não tenho ideia. O que quer de mim? Você perdeu um homem numa tempestade assim como eu e eu quero saber o que houve. Você sabe como foi? Não, eu não sei. Isso tem a ver com monstros marinhos. Era um tubarão. Foi o que disse a minha tripulação. Então deve ser o que foi. O que foi que você viu? Bem, deve ter sido um tubarão. Eu vi um maco saltar 15 pés uma vez. Foi de um lado para outro do deck. Não era um tubarão, Ben. Eu vi também. Seja lá o que for. Levou o Joey. Você está louco. Escuta. O que quer que seja aquilo deixou uma espécie de limo nojento no mesmo lugar que atacou o Drew. Eu achei a mesma coisa no barco onde ele pegou o Joey. Eu acho que essa coisa me seguiu até a cidade. Eu tenho certeza do que eu vi. Eu quero. E preciso do seu apoio. Então você não pode ficar mamado. Eu preciso de você limpo e sóbrio para contar para as pessoas tudo aquilo que você viu, Ben. Eu não sei do que está falando. Venda sua versão para quem quiser comprar. Que coisa é essa? Está aí uma coisa que não se vê todo dia. Calma, garoto. Me disseram que você estaria aqui o dia todo. Oi. Achei que você gostaria de um pouco de café. Obrigada. E o que descobriu sobre aquele limo nojento? É uma toxina. É um tipo de veneno muito concentrado. Como de uma cobra-marinha? Mais como o que acharia num predador. Tipo um diabo do mar. Como um peixe diabo do mar profundo. É um mestre dos disfarces. Ele se camufla para se misturar ao meio ambiente. E quando uma presa desavisada passa, ele joga um veneno que paralisa a presa. Está falando que um predador do mar profundo paralisou o Drew e o devorou? Não. Só estou falando sobre as propriedades daquele limo. Mas o que ele fazia no deck e no seu barco, eu não faço ideia. Lá no fundo do oceano é uma coisa, mas quem quer que seja o dono desse veneno... ...está vindo para a Terra. Porra, entre no carro. O que está fazendo? Entrei. Traga a porta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que está fazendo? Alguma coisa me mordeu. Oh, meu Deus. Mas o que quer que seja, eu tirei uma foto dele. Deixa eu ver. O que é essa coisa? Não faço ideia. Nunca vi nada parecido. Ele parece um peixe-diabo. Um peixe-diabo? É. Aquele peixe do mar profundo. Com uma coisa na cabeça para atrair a presa. Um peixe do mar profundo. Oh, meu Deus. Isso está muito horrível. Vamos nos preocupar com a minha mão? Ou... Oi, aqui é a Carly. Você sabe o que fazer. Ei, Carly. Aqui é o papai. Eu... Eu quero que você me ligue, por favor. Quero saber se você está bem. Te amo. Sinto muito. Como a Arden está? Está se segurando. Ela não confirmou o que você viu. Tudo o que ela viu foi o sangue no para-brisa. Quem ou o que atacou, ela não tem ideia. Eu já te disse o que fez isso. Will, tem certeza que não era um psicopata de fantasia? Jay, essa coisa pulou nove metros no ar e levou balas como se fossem nada. E o que é que eu devo fazer com uma história fantástica dessas, Will? Não foi a primeira vez que eu vi isso. Que? Na noite da tempestade. Não foi uma onda que levou Joey. Foi aquela coisa. Pelo amor de Deus. Sabe como soa isso? Você não faz ideia do que viu naquela noite. Você machucou a cabeça. Essa Joey pode ter escorregado no convés e caiu durante a tempestade. Era que eu tinha esperança também. Mas depois disso, não há como negar de que o que eu vi era real. Não seja idiota, Will. Vou colocar os cidadãos nisso, certo? Vou reunir os rapazes no bar. Vamos precisar de ajuda para caçar essa coisa. Homem, besta... Ou o que quer que seja. Tudo bem? Você está suado. Deixa eu ver sua mão. Não vai me pedir em casamento, vai? Isso está nojento. Você está bem? A gente devia ir para casa. Não, eu não quero arruinar o fim de semana. Bom, se você morrer, vai arruinar o fim de semana. Eu não estou morrendo. Vamos até o barco pegar o kit de primeiros socorros. Certo, ouçam. A tempestade está vindo para a costa com ventos de 160 km por hora. O que significa que não teremos assistência imediata no momento em que mais precisamos. Drew está morto. Sim. Hoje, no Despenhadeiro, jovens foram dilacerados. De acordo com uma testemunha, foi... foi um tipo de criatura. É isso que acha, Xerife? Eu não sei. Talvez um... urso ou algo pior. Algum tipo de maníaco assassino usando uma fantasia de terror. Seja o que for, temos que encontrar. Temos que encontrar rápido. Olha, não é alguém numa fantasia. Como sabe, Will? Porque eu vi aquilo com os meus próprios olhos, certo? Hoje. E... no meu barco, quando aquilo pegou o Joey. Isso não é sério. É muito sério. E acho que aquilo me seguiu até aqui. Acho que você andou bebendo da garrafa do Ben. Falando no diabo, aqui está alguém para confirmar a sua história, Will. Ah, cala a boca, Roy. Você não sabe nada. E o que você sabe, bêbado? Volte para a sua garrafa e deixe isso com a gente. Ok, Roy. Já chega. Todos lembram do Duck. E lembram da noite em que ele saiu e não voltou. Tivemos tempestade perto do ponto. Tínhamos oitenta mil em esperantes da meia-noite. Deixamos uma rede para recolher. E Duck disse que viu alguma coisa a este bordo. E depois sumiu. A tripulação era só de novatos e acharam que um tubarão o pegou. Mas eu não sou novato. Então acreditem quando eu digo que não era um tubarão. Will aqui, sabe o que viu? Um predador. Muito frio e viu. Vocês achariam que ele foi criado pelo próprio demônio? Xerife, recebi uma ligação da minha irmã. Ela disse que viu um tipo de monstro subindo na árvore do parque. Grande como um urso, ela disse. Vocês querem pegar suas varas e molinetes para encontrar o monstro do Lago Ness? Eu vou é caçar. Espere aí, Roy. Vamos pensar nisso. E o que mais? Quero esperar enquanto mais gente morre? Não. Iamos fazer isso juntos. Então vamos. Ei, Will. Diga ao monstro que eu disse oi. Jay, você não acredita em nós? Você sabe que a questão não é essa, Will. Precisamos achar essa coisa antes que ela mate mais alguém. Pessoal, vocês ficam em casa até resolvermos tudo isso. Você não sabe onde está se metendo. Precisa de profissionais para lidar com isso. Mas que engraçado. Achei que eu fosse profissional. Vamos para casa. Vamos tomar um trago. Ainda não. Preciso falar com uma pessoa ainda. Onde está o barco? Eu vou acabar com ela. Você acha que Erin pegou o barco? Quem mais, Carly? Erin sumiu, o barco sumiu. Faça conta. Por que ela pegaria o barco, Danny? Está brincando comigo? Ela foi para a cidade encher o saco do Drew por dar bolo nela. Erin! Eu vou matar a Erin quando ela voltar. Não, se essa infecção é horrível, não te matar primeiro. Não toca. Arden. Oi. Este é o Ben. Oi, Ben. Senhora. Onde está indo? Mergulhar. Mergulhar? Está louca? Não pode sair mergulhando por conta própria com essa coisa na água. Mas temos gente morrendo. É bem possível que esse veneno que achamos é, na verdade, de algum predador marinho. O único jeito de descobrir é alguém indo lá investigar. Gostei dela. Para onde vai? Bem, essa coisa vem de águas oceânicas. Ela sente-se mais confortável em áreas profundas, onde a temperatura é mais baixa e a salinidade mais alta. Ben, você conhece algum lugar mais profundo que o Pingo de Golias? Não por aqui. Então é para lá que nós vamos. Erin! 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 Onde você se meteu? Onde é que você está? Eu não a encontrei em lugar nenhum. Isso é porque ela roubou o barco e voltou para a cidade. Ela não faria isso. Tem alguma explicação melhor? Bom, e se algo ruim aconteceu? Tipo o quê? Eu não sei. Piratas? Piratas. Piratas. Dá um tempo, vai. Só tem uma explicação lógica. Ela pegou o barco e então foi buscar o Drew. Talvez. Se for isso, ela vai voltar logo. É bom mesmo. Eu acho que é bem aqui, Will. Vamos seguir o mais longe que pudermos antes que a tempestade chegue. Mantenham seus olhos nas árvores. Parece que essa coisa escala. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que isso é uma criação de Deus? Só estou dizendo que é possível que seja uma espécie ainda não descoberta. E isso acontece muito? De vez em quando. Depois do tsunami de 2004, mais de 14 novas espécies foram descobertas. Elas foram dragadas do fundo do mar pela onda. Nós só conhecemos a superfície do que vive lá no fundo. Bem, mas de 14, quantos você tira que são anfíbios comedores de gente? Nenhum. Não tem um jeito melhor do que você descer rumo ao perigo, querida? Eu já fui até o Great Wilds na barreira de corais sem gaiola. Eu estarei bem. Ah. Tá. Esperem aqui. Ouviram isso? É. É. Achei carcaça fresca. Ele está perto. Vamos... nos espalhar para ver se o encontramos. Não tem um look. Ah... 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 Uh... Uh... Nada? Não. Estamos sem nenhum sinal. Ah, meu Deus! Droga! Qual é o seu problema? Anda, desgraçado! Apareça! Acalme-se, Roy. Ali! Parem de atirar! Parem! Parem! Parem de atirar! Parem! Não tem nada ali! O que há de errado com vocês? Ouçam, se perderem as cabeças, estamos fritos. Esfria a cabeça, Roy. Vamos lá, sigam-me por aqui. Vamos! Eu não acredito nisso. Não tem sinal nem na cabana e nem aqui. Acho que podemos dizer que não há sinal nenhum nessa ilha. Quem pode ficar sem um telefone fixo em casa? Não é um lar, é uma cabana. É um retiro pacífico onde meu pai quer distância da tecnologia. Telefone não é tecnologia, é uma forma básica de comunicação que pode ser usado para pedir ajuda para alguém que está com a mão prestes a cair. O que você está fazendo? Quem sabe se espremer. Posso ajudar... a se curar, sabe? Como uma picada. Ai, meu Deus! Isso é nojento! Ai, você precisa lavar isso logo. O quê? Com água salgada? Então, vamos voltar para a cabana. Você tem que limpar isso. Isso está... está um nojo. Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus. O que é isso? Roy! Está indo na sua direção! Eu peguei, Jay! Eu peguei! Mas que diabo é você? Talvez tenhamos um problema maior do que pensávamos. Que diabos é isso? É um ovo choco. Está brincando? Isso pertence àquele bicho. Nada mais nessas águas poderia botar um ovo como este. Tem mais disso lá embaixo? Só achei este. Acredito que este ovo foi chocado em outro lugar e foi arrastado pela correnteza. Algum outro lugar? Então está me dizendo que provavelmente tem mais disso lá embaixo? E se essa coisa for anfíbia, seu filhote foi para a terra para comer. Temos que voltar. Jay vai querer saber disso. Ai, meu Deus. Isso é da Erin. Tem certeza? Eu te disse que eram piratas. Ai, meu Deus. Não são piratas. Vamos voltar para a cabana. Essa é a coisa que me atacou. Sai! Sai! Essa coisa é do mar, mas caça aqui na terra. O que tem na cabeça, hein, Ben? Nós tiramos ele da água, Atraímos para a terra E matamos o bicho. Talvez. Mas antes, vamos ver como o Jay se saiu. Carly, aqui é o papai de novo. Estou ficando preocupado. Pode ligar para mim? Te amo. Tenho que achar minha filha. Ela deveria estar passando o final de semana com uma amiga, Mas não consigo falar com ela. Eu a vi saindo com alguns garotos num barco ontem. Que garotos? Acho que Erin e Danny. Danny. Ah, eu devia saber que ela estava me enganando esse tempo todo. Ela vai ver só. Não se culpe. As garotas são assim. Alguma notícia do Jay? Não. Quer que eu ache pelo rádio? Por favor. Xerife, aqui é do Ancoradoro. Você copia? Xerife, aqui é do Ancoradoro. Você copia. Jay, você está aí? Jay, estou com o Will aqui para você. Você copia? Ele não responde. Eu vou até lá. Eu irei com você. O que era aquilo? Você acha que matou Erin? Quieta. Você acha que tem mais? Eu não sei. Talvez. Vamos para a cabana tentar descobrir, ok? Vem. 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 Jay. 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 Vamos. Jay. Jay. Aqui, enfaixa isso, usa esse pano. A gente tem que sair dessa ilha. Como? Ninguém sabe que a gente tá aqui, nem meu pai sabe. O Drew sabe. Como sabemos que aquela coisa não matou o Drew e por isso ele não apareceu? Você ouviu isso? Parece que é aquela coisa. Eu não vejo nada. Talvez fosse um pássaro. Tá vendo alguma coisa? Ai, meu Deus. Estamos fritos. Não diga isso. Você não imagina nada pra matar essas coisas. O seu pai tem um rifle aqui? Ele pesca, não caça. E o que você espera que eu faça? Você é o pescador. Pense em alguma coisa. Não são peixes, Carly. Você me disse que pareciam peixes diabos. Onde estão os equipamentos de pesca? Eu não sei. Onde está? Abertura Um, dois, três, empurra Empurra! Parece que ele está tentando subir Abertura 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 Ele está pedindo socorro Não brinca Ouça Abertura 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 Eu sei que está triste mas não sabemos se balas podem ser eficazes nessa coisa Eu sei uma coisa aquilo sangra Vamos Eu não ouço mais nada. Eu acho que eles foram embora. Tá pronta? Eu acho que eles foram embora. Eu não estou mais aqui. Acho que a balsa fica ao sul da ilha, certo? É isso mesmo. Não, 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 não. Eu não quero morrer, Danny. Eu não quero morrer. Não, não. A gente não vai morrer. Temos que continuar. Vamos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ben. 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 Está morto. O veneno matou-o. 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 O barco não voltou ainda, está fora. A Carlyl está na minha cabana. Ai, com certeza aquela coisa está como isso. Isso mesmo. Cara, é como sair da panela quente e cair no fogo. Bom, menos aquelas coisas não estão aqui. O barco não está aqui. E agora? Os sinalizadores. O sinal está forte. Ele está aqui. Na cabana? Está vindo do lado mais disto da ilha. É melhor tirar os garotos da ilha. É melhor matar-nos essa coisa. Will, vamos pegar os garotos primeiro. Tá. Você tem certeza que sabe o que está fazendo? Procurando os sinalizadores. Por que não me ajuda a procurar ao invés de reclamar? Você está brincando. Esse lugar foi totalmente saqueado. Tem ideia melhor, Carly? Tenho. achar o lugar mais seguro da embarcação e nos escondermos lá por causa dessa coisa vir atrás de nós mais uma vez. Legal. Mas vamos procurar primeiro. Carly? Carly? Não tem nada aqui. Ok. Sem sinalizadores. Na mosca. Ótimo. Carly? Carly? Carly! Danny! Carly! Danny! Will! Estão vivos. Vamos para um lugar seguro. Aqui parece bom. Dá para passar a noite. Estão aqui? Não parece com aquelas coisas. Bom, então o que é? Aqui. Espera aqui dentro. O que está fazendo? Eu vou ver o que é e volto já, tá certo? Não, fica comigo. Entra aqui e se esconde. Eu tenho isso aqui. Vai, entra aí. Certo. Coloque isto aqui na trava. Mantenha a porta trancada. Não sai até eu voltar. Toma cuidado. Coloque o ferro na trava. Tá bom. Eu volto já. O que é isso? É um chamado. Chamando quem? Venha. Venha por aqui. Deve ser hora de ir para a cama. Ou hora do jantar. Carly. Vamos. Denny? Oh, meu Deus! 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 Denny! Skipper! E a Cardi? Onde ela está? Sim, ela está segura, Skipper. Leve-me até ela. É por aqui. Espere! Denny! 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 E a Cardi! E a Cardi! E a Cardi! E a Cardi! Onde está o Danny? Sinto muito. Temos que ir. Temos que ir. O que tem aí? Está em cima de nós. Isso é estranho. Está em círculos. Ai meu Deus, olha aqui! Por isso ela está em círculos. Não quer que ninguém cause mal às suas crianças. Então se ficarmos aqui estaremos seguros? Não podemos sair daqui sem destruir o Ninho. Eu sei. Eu sei. Eu costumava ser soldador nessa balsa. Eu tive uma ideia. Vamos. Esse barco aqui esteve sempre pingando. Nós tínhamos que soldar constantemente para mantê-lo inteiro. Oxigênio acetileno. Deve ter gasolina o bastante aqui para explodir a criatura e o seu Ninho. Certo. Alinhem os tanques com este aqui na lateral. E agora? Quero que amarrem os tanques juntos. Coloque a corda debaixo desta viga, através da roldana. Ao redor deste barril. E amarre tudo no tijolo. Fiquem com o revólver. Vou procurar gasolina. Fiquem com o revólver. Consegui um pouco. Ela está descendo. Certo. Preciso que vocês duas saiam do barco. Agora. Nem pensar. Eu vou ficar com você. Arden, tire a minha filha agora deste barco. Não! Pai, você não disse pra nós o que essa maluquice faz. Não temos tempo pra isso. Você precisa sair daqui. Mas você é tudo que eu tenho. Eu estarei logo atrás de vocês, eu prometo. Will, ela está aqui. Não temos tempo pra isso. Você precisa sair daqui. Para trás. Para trás. Vá. Vão! 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 É bom te ver. Eu não queria ser você. Vão! 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 Não! 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 Vão! 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 Você sempre foi chorona. Claro que sim, senhor. Isto é verdade. Vocês novatas não sabem fazer nada direito? O quê? Novatas, vocês sabem. Deixa pra lá. Certo. Senhoras? Preparar para zappar. Estou com um bom pressentimento. Ah? 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 Ah?